A Janaína me mandou uma mensagem essa semana dizendo que ela está com dificuldades em colocar limites no filho dela, porque ela está tentando fazer o que eu falo nos vídeos de ser legal, de seguir a liderança do filho dela, mas que ele pega brinquedo do irmão e que o irmão está ficando muito bravo porque ela não está corrigindo, ela não está colocando limites, ela não está brigando com o filho que tem autismo. Olha só Janaína, uma coisa é você brincar em alguns momentos específicos do dia seguindo a liderança da criança e sendo legal com ela. Eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando como brincar e como fazer isso. É importante você conferir se você está inscrito no canal e se o sininho está ativado para você receber notificação quando os vídeos novos saem. Eles têm uma sequência, eles têm uma lógica. Se você assistir só um vídeo ou outro perdido é legal, mas você não vai aprender tanto quanto se você fizesse um acompanhamento de toda a estrutura que eu tenho colocado aqui nos vídeos para vocês. E seguir a liderança e ser legal não significa deixar a criança fazer só o que ela quer. Ela pegar brinquedo do irmão, ela bater, ela conseguir eletrônicos, ela ter acesso a tudo se você não deixaria uma criança sem autismo fazer. Como assim? Assim, uma criança com autismo, ela é uma criança como outra qualquer. Só que ela tem alguns comportamentos que fazem ela estar dentro de um espectro chamado autismo. Mas ela também precisa de uma criação e de uma educação como outra criança qualquer. A gente está falando de como estimular, não de como educar. Educar, cada família educa como educa os outros filhos. Você aceitaria que seu outro filho sem autismo pegasse o brinquedo do irmão, arrancasse as coisas dele, jogasse as coisas fora, pegasse os eletrônicos, não obedecesse? Você aceitaria essas coisas? Se você aceitaria, se faz parte da cultura da tua casa, da tua família, ok. Se você não aceitaria, então você também não pode deixar a criança fazer só porque ela tem autismo. Ela também precisa de regras, ela precisa de limites, ela precisa de regras bem claras, inclusive. Não é porque ela tem autismo que você vai deixar ela fazer o que ela quiser. Deixar a criança fazer o que ela quer é no meio, durante uma brincadeira, com algum brinquedo com você. Então se ela está com a bola e ela quer brincar de ficar fazendo tambor na bola, tudo bem, deixa ela fazer, faz você também. Se ela quer brincar de jogar para você, legal, segue a liderança dela, faz sonzinhos engraçados, faz o que ela quer. Se ela quiser brincar de outras coisas qualquer com a bola, faz também, coloca um pouquinho do que você quer, mas segue a liderança dela, seja legal, faz comentários engraçados, faz brincadeiras com o que ela está interessada. Agora é claro que isso não significa deixar ela dominar e fazer tudo o que ela quer na casa, principalmente se colocar em comportamentos de risco. E isso é uma desculpa para a gente não dar limites, porque a gente não sabe como fazer. A criança com autismo não obedece de primeira, ela ignora, ela tende a ignorar os nossos comandos. E a gente precisa de muito mais repetições, muitas vezes, chegar perto dela, baixar a altura dela, dizer a regra, colocar a regra em material concreto, visual, de preferência, com uma foto, repetir, 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 centenas de vezes até essa criança entender isso. Dá muito trabalho, mas é assim que a gente tem que fazer. Se faz sentido para você, comenta aqui no vídeo, dá um joinha e compartilha esse vídeo para mais pessoas serem ajudadas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!